Houve muita discussão antes da aprovação do requerimento. Os senadores governistas defenderam a transformação do requerimento de convite para requerimento de pedido de informações. Vamos transformar o requerimento de informações, vamos dar direito a esses servidores de terem sua vida preservada até que a gente tenha tudo aqui à mesa de vossa excelência. Ele precisa vir aqui para dizer por que comprou um carro ou o que nós queremos é documentação, que ele preste informações por documentos. Com todo respeito, o senador não quer nem abrir uma CPI, o que ele quer é só o palanque. Eu não gostei de ouvir os colegas dizer, como foi dito aqui pelo senado Carlos Pontinho, que quem assinou a CPI era porque ele está no palanque eleitoral. Eu não sou candidata a nada. Ainda não encontrei justificativa razoável que justifique sobrepreço, vou ser mais claro, superfaturamento de quase 70% para compra de ônibus. Ainda não encontrei justificativa razoável para compra de kits robóticas, em que 70% deles foram destinados a um único Estado da Federação para escolas em municípios de interior que sequer internet, água potável, carteira escolar tinham. Acho que a gente precisa obedecer o rito. Primeiro você obtém as informações. Se as informações não forem suficientes, você faz os convites. Se não for o convite, se não for suficiente, faz a convocação. Se não tiver a convocação, faz a CPI. É o caminho natural. Em relação a obedecer o rito. Ora, o rito está sendo obedecido. Há vários graus diferentes de aceleração de um processo como esse. É claro que diante de fatos aparentemente mais normais, ou fatos menos relevantes, os requerimentos de informação podem servir. Acontece, presidente e demais senadores e senadoras, nós todos sabemos que os requerimentos de informação estão empilhados na mesa diretora, aguardando aprovações. Mas o senador Randolfe Rodrigues não concordou com a conversão do requerimento de convite em requerimento de pedido de informações. E foram aprovados convites para ouvir. Garigã Amarante Pinto, diretor de ações educacionais do FNDE, Gabriel Vilar, diretor de gestão, articulação e projetos educacionais do FNDE, Odimar Barreto, ex-assessor especial do MEC, Nelly Carneiro da Veiga Jardim, ex-assessora da Câmara dos Deputados, Luciano de Freitas Mussi, ex-assessor do MEC, Cresos Ralf Lavra Santos, assessor da Assembleia Legislativa do Maranhão, e os empresários Darwin Lima e Jorge Guilherme da Silva Souza. Marcelo Castro quer ouvir primeiro os esclarecimentos das pessoas que tiveram convite aprovados na reunião desta terça-feira, antes de ouvir o atual ministro da Educação. A oitiva do ministro atual, Vítor Godói, vai ser muito importante. Então, quanto mais elementos nós tivermos acumulados daqui para lá, quanto mais informações nós tivermos acumulados até a oitiva dele, eu acho que ficará mais enriquecedor a audiência com ele. Obrigado. Obrigado.